Forçado pelo Santos, vou terminar a minha e as atuações de fado desta noite agradecendo em meu nome pessoal e em nome de todos aqueles que fizeram este palco a vossa presença e, portanto, se quiserem participar, podem puxar pelas guiseiras e vamos ao fado das caudas. Obrigado. Obrigado. Calça justa, bem esticada, chamachada pelo selê, com colegas afiveladas, antigamente era assim, Mantas de cor nas coleias, vão-me para as coiradas e para as ceias, de milar bem desenhado e à cabeça da manada, um troco largo na frente, com os seus cavalos baios, as que me decas eram leio. E ao gozir com a gente, pela ponte da Tornada, o rol é que era o caminho, bem conduzindo a manada, a passo devagarinho, e quem mandava os caminhos, era o mestre livre. De milar bem desenhado e à cabeça da manada, um troco largo para a frente, com os seus cavalos baios, as que me decas eram leio. Vitor Moraes, o campeonato, anadria, cabeleiro, ai! E de sortes bem rematadas havia nessas cheiradas De melhor neguizalhado e a cabeça romanada Prato largo para a frente, com seis cavalos faios Que as pilecas eram leis Relincha lá para a pessoa ouvir, só tu Bem flinchada E de algo viam com a gente, ai nos tempos em que eu vivi No fim dava brincadeira, nas barracas dormi Com dois tintos das cadeiras, entre cavalos e treinos Ai de toiros e caboleiros De melhor neguizalhado e a cabeça romanada Prato largo para a frente, com seis cavalos faios Que as pilecas eram raios E de algo viam com a gente Muito obrigado, muito obrigado Segunda-feira há mais Boa noite